Amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem. Eu trouxe pra você hoje uma super receita rejuvenescedora pra pele para ser usada somente durante a noite. Por quê? Porque é uma receita que vai ajudar a clarear as manchas da pele, manchas de milasma, de sol, manchas de espinhas, e pode ser usada também em pele muito envelhecida, que esteja precisando de um tratamento com urgência, de um tratamento que ajuda a deixar a pele muito mais firme e eliminar aquela flacidez. Essa receita vai ajudar a eliminar a ruga do rosto e deixar a sua pele muito mais jovem. E o melhor dessa receita é que ela é super hidratante. Ela vai ajudar a remover toda aquela célula morta que está deixando a sua pele com uma parecia grosseira de pele maltratada. Então, se sua pele está muito envelhecida, não importa o grau de envelhecimento, você vai ter um ótimo resultado. E se sua pele ainda for jovem, vai servir como preventivo. Para isso, é preciso você acompanhar passo a passo no modo de preparo dessa receita, armazenamento e também a aplicação, para você ter um resultado espetacular na sua pele. E antes de ir para o vídeo, eu te peço mais uma vez, não se esqueça de deixar um joinha, o seu like é importante para divulgar esse vídeo para outras pessoas. E é a única forma que eu sei de que você está gostando das dicas do canal. Deixe seu comentário aqui abaixo, sua pergunta, sua sugestão de vídeo. Somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve por aqui assistindo o vídeo. Eu vou respondendo a todos à medida do possível. Também confira se você ainda está inscrito no canal com seu sininho ativado. Se você deixar o seu sininho ativado, você vai receber todas as notificações de vídeo. Assim que eu postar no vídeo, você vai automaticamente receber esse vídeo novo do canal. E aqui nesse canal tem vídeo todos os dias, duas vezes ao dia. Agora vamos para o passo a passo dessa receita, gente. Essa receita é simplesmente espetacular. Eu tenho certeza de que você vai gostar. Então, o primeiro ingrediente que vamos usar aqui nessa receita vai ser o vinagre de maçã. Use de preferência o vinagre de maçã orgânico. Porque ele contém todas as propriedades que eu vou te explicar agora. O vinagre de maçã, ele contém uma concentração de 5% de pH de acidez. Por isso controla o pH da pele. Ele vai ajudar a fechar os poros dilatados. Ele vai ajudar a eliminar as células mortas do rosto. Vai deixar a pele muito mais bonita, é riquíssima e vitamina C. Vitamina C é a vitamina da beleza, que é um poderoso antioxidante. É capaz de remover as manchas do rosto, estimular o colágeno. Por isso é ótimo para quem está com a pele muito madura. Porque vai deixar a pele muito mais firme, mais fortalecida. Realmente com uma aparência mais jovial. Nós vamos usar aqui, aproximadamente, 3 colheres de sopa de vinagre de maçã. Eu vou colocar aqui a quantidade, mais ou menos, de 3 colheres de sopa. Porque eu sei, nesse potinho, a quantidade que dá. Pronto. 3 colheres é o suficiente. Vamos usar também aqui, gente, um outro ingrediente espetacular. Ele é riquíssimo em vitamina A. A vitamina A é o ácido retinol. Sabe que ingrediente é esse aqui? Esse aqui é o orégano. O orégano é aquele ingrediente que você coloca na pizza. Então, a vitamina A dessa receita, gente, é capaz de eliminar células mortas da pele. Tem um grande poder cicatrizante. É o ácido retinol, que vai eliminar aquelas manchas do rosto. Vai unir as células umas às outras. E deixar a pele sem aqueles vincos, sem aquelas rugas que envelhecem tanto. Então, você vai usar aqui somente uma colher de chá do orégano. Você vai misturar esse orégano aqui nesse vinagre de maçã. E o que você vai fazer? Você vai misturar esses dois ingredientes. E vai colocar dentro de um pote de vidro com tampa. Igual esse aqui, ó. Esse aqui é um vidro de remédio vazio. Eu vou usar ele para dar continuidade. Por que nós vamos usar o vidro escuro? Porque ele evita a oxidação da receita. E você vai conseguir manter essa receita por muito mais tempo com todas as propriedades. Você pode fazer diretamente, tá? No pote. Eu fiz aqui nesse pote transparente aberto. Só para você ver a forma de preparo. Mas pode fazer diretamente aqui. Aí você vai tampar esse produto. E aguardar o prazo de 24 horas antes de usar. Depois de 24 horas, aí sim, você vai aplicar na sua pele. A validade desse produto aqui é de até uma semana dentro da geladeira no pote escuro. Como eu expliquei para você. Você vai pegar um pouco desse produto e aplicar na sua pele com o auxílio do algodão na pele limpa e seca. Na pele limpa e seca, você vai espalhar um pouco desse produto à noite antes de dormir. E você vai deixar sua pele absorver esse produto naturalmente. No dia seguinte, ao acordar, você vai lavar bem o rosto e passar o seu filtro solar que você tem costume de usar no seu rosto. Você vai repetir esse procedimento aqui pelo menos três vezes na semana. Para ter uma pele livre de manchas, mais jovem e super renovada. Eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Deixe aqui abaixo a sua pergunta, a sua sugestão de vídeo. Eu vou responder a todos. Deixe o seu joinha também para ajudar na divulgação. E para que isso me incentive a trazer mais vídeos como esse para você. E se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo, amigos. Espero muito que você tenha gostado. E até lá. Tchau.